E aí, pessoal? Tranquilo? Pessoal, olha só, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês várias formas de se encontrar a área de um triângulo, que é bastante comum trabalharmos com áreas envolvendo o triângulo. Não só o triângulo em si, mas, por exemplo, às vezes a gente aplica quando vai calcular a área de um quadrado, a área de um retângulo, entre outras figuras, e podem aparecer os triângulos, tá? E a gente precisa ter essa base. Então, como é o primeiro polígono, tem três lados ali, eu já estou adiantando para vocês essa aulinha onde a gente vai abordar as áreas de triângulo, tá bom? Então, isso aí é para você que vai se preparar para a prova da ESA, da SpaceX, do Enem, qualquer concurso. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre como encontrar a área de um triângulo quando a gente tem os lados e as alturas deste triângulo. Eu vou trazer para vocês também como a gente encontrar a área de um triângulo quando não temos altura, apenas os lados dele também. Eu vou trazer para vocês aqui como a gente encontrar a área deste triângulo aqui, sendo que a informação que a gente tem é o quê? As informações são os lados e o raio de uma circunferência que está inscrita neste triângulo. E, no final aqui, pessoal, eu ainda vou trazer para vocês como a gente encontrar a área de um triângulo tendo a razão de semelhança, ou seja, sabendo que os triângulos são semelhantes. Cai demais isso, então eu vou abordar nesta aula também esse tópico com vocês. Tranquilo? Então, fique aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha, pessoal. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, então como é que a gente faz para encontrar a área de um triângulo quando conhecemos a base e a altura dele? A área de um triângulo, vocês vão ver que para encontrar a área de um triângulo, a gente multiplica a base pela altura e esse resultado a gente divide por 2. Pessoal, isso aí é muito importante. Quando você for calcular a área de um retângulo, por exemplo, para não esquecer, a área de um retângulo ou de um quadrado, a gente sempre faz o quê? Multiplica a base pela altura. Foi isso que eu mostrei para vocês quando a gente iniciou o tópico áreas, quando a gente falou um pouco sobre áreas de figuras, planas. Então, assim, a quantidade de quadradinhos que tem aqui dentro, a gente consegue encontrar como? Sabendo a medida da base e multiplicando pela altura. Foi isso que eu mostrei para vocês. Então, a área desse retângulo é a base vezes a altura. Vai me dar a quantidade de quadradinhos, a unidade de área, a quantidade de unidades de áreas que tem aqui dentro deste retângulo. Foi isso que eu mostrei para vocês? Então, o triângulo, vamos lembrar que é a metade aqui de um retângulo. Então, vai ser base vezes a altura dividido por 2. É fácil de lembrar assim. Lembrando sempre, e eu vou trazer com mais detalhes para vocês, que a altura, pessoal, a altura, ela parte de um vértice. Isso é muito importante. Eu vou trabalhar as sevianas com vocês nos próximos tópicos aí. Então, a altura é uma seviana. É um segmento, vai ter uns pontos muito importantes que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente. E a altura, o encontro das alturas, tem um ponto aqui que a gente vai trabalhar com ele. Mas o tópico de hoje é apenas a gente saber que a altura de qualquer triângulo, ela parte de um vértice e ela é perpendicular ao segmento oposto, ao lado oposto a esse vértice. Então, esse segmento aqui, essa altura, ela é sempre perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto de onde saiu a altura, do vértice de onde ela saiu. Então, por exemplo, se eu quisesse encontrar essa altura aqui, pessoal, essa altura vai sair desse vértice, tá? E no outro lado aqui, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Isso é muito importante a gente saber, tá bom? Então, essa altura aqui, eu chamei ela de H. Então, a área deste triângulo, essa parte amarela, essa região amarela aí, é base vezes altura e divide por 2. Quando a gente tem um triângulo retângulo, um triângulo retângulo e tem um ângulo reto aqui, a gente faz o quê? A gente pega os catetos dele e multiplicam. Então, a área desse triângulo aqui vai ser B vezes C, ou seja, o cateto B vezes o cateto C, a hipotenusa é A, a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto, né? E aqui, a gente divide por 2, tá? É apenas uma... a relação é a mesma. Mas lembrando, veja que o C, ele forma um ângulo reto aqui. Então, ele é a altura, né? Ele é a altura relativa ao segmento AC, tá? A base B aqui. Então, C é a altura relativa a esse segmento aqui. Beleza, pessoal? Então, isso é importante a gente saber, tá? Pode parecer simples, mas eu estou fazendo aqui um pequeno resumo para quem já conhece. Estou abordando aqui esse assunto novo para quem ainda não conhece. Beleza, pessoal? Então, fique aí que a gente vai ver agora a fórmula de Heron, que é muito cobrada também. Bom, então, como é que a gente pode encontrar a área? Olha só. Como é que a gente pode encontrar a área se não temos a altura do triângulo? Muitas vezes aparece um probleminha assim, ó. Então, a gente tem só as medidas dos lados do triângulo. Não temos a altura, tá? Então, a gente recorre à fórmula de Heron, como eu coloquei aqui para vocês, ó. Essa fórmula, eu digo o seguinte, ó, que a área é a raiz quadrada de quem? Esse P aqui, muita gente confunde com o perímetro, mas é o semiperímetro. E o perímetro a gente já conheceu, né? O perímetro é a soma dos lados, é a borda do triângulo aqui, ou de qualquer figura, né? É a borda da figura. Então, ó, se você somar essas três medidas aqui, então, ó, o perímetro, né? Vou colocar um P aqui, ó. O perímetro seria A mais B mais C. O Pzinho ali, ó, o semiperímetro, ele seria A mais B mais C dividido por 2. Então, você encontra o perímetro, divide por 2, o resultado seria o semiperímetro que você coloca aqui, ó. Então, a raiz quadrada, né? A área seria a raiz quadrada desse valor aqui do semiperímetro multiplicado por quê? Pelo mesmo semiperímetro menos. É um dos lados, multiplicado pelo semiperímetro menos o segundo lado, multiplicado pelo semiperímetro menos o terceiro lado. Então, você encontra aqui, ó, multiplica esses três valores, quatro valores aqui, né? Que é o semiperímetro menos essas diferenças, né? Vezes as diferenças, e encontra a raiz quadrada desse valor. Isso aqui vai dar pra você a área desse triângulo, mesmo sem saber a altura dele, tá? Isso é muito importante, cai demais. E se você não sabe, né, conhece a fórmula de Heron e não tem nenhuma outra dica pra esse problema, você vai ter, vai estar enrascado ou enrascada aí, né, no problema sobre áreas de triângulo. Tranquilo, pessoal? Fica aí que a gente vai pra mais uma situação. Bom, pessoal, então, ó, pode aparecer essa situação também, ó, você vai ter um triângulo com os três lados, não vai ter a altura dele, mas vai ter uma circunferência inscrita. Quando ela tá inscrita, ela tangencia os três lados, ó, ela toca em um ponto os três lados do triângulo, né? Se ela tocasse apenas em A e B aqui, não tocasse C, então ela não seria, ela não estaria inscrita no triângulo ABC, tá, pessoal? Mas aqui, ela tangencia, ela toca, né, em um ponto só os três lados, tá? Então, ela tá inscrita no triângulo. Então, ó, muitas vezes vai aparecer, né, o problema vai dar pra você os três lados e o raio da circunferência, beleza? Então, a gente não vai ter a altura também aqui. Como é que você faz, né, pra encontrar a área deste triângulo? Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o seguinte, ó, esse P também é o semiperímetro, tá? Isso aqui é o semiperímetro. Às vezes, você pode, eu vou fazer uma, vou demonstrar isso aqui no momento que a gente falar sobre um ponto bem interessante, ó, que a gente chama de incentro, tá? Vamos falar das sevianas, que são os segmentos importantes dentro do triângulo, muito importante, diga-se passagem. E aqui a gente vai ter o incentro e eu vou mostrar pra vocês como a gente encontrar a área através desta fórmula aqui, tá? Ok, pessoal? Isso aqui é apenas pra gente entender as situações que podem ocorrer. Então, você vai fazer o seguinte, ó, encontre o semiperímetro também, ou seja, soma ABC, divide por 2, e a esse valor você multiplica pelo valor do raio da circunferência. Tranquilo? Então, não fique com medo. Você poderia também aqui aplicar a Heron, né? Também, se esquecesse da fórmula, dessa fórmula aqui, você poderia aplicar a forma de Heron. Que é o quê? ABC, a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, o outro lado, e o outro lado, multiplica tudo e encontra a raiz quadrada, tá? Então, você também poderia encontrar dessa forma. Mas, esqueceu de uma forma, se lembrar de outra, também, ó, tem uma circunferência, é bem mais rápido, ó. Você pode multiplicar aqui o semiperímetro desse triângulo pelo raio da circunferência que está inscrita. Tranquilo, pessoal? Parece difícil, mas não é. Beleza? A gente vai fazer alguns exercícios mais pra frente, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Claro que os problemas, eles vão dar uma pitadinha, coloca uma pimentinha ali, complica um pouco aqui, e o que vai fazer você se dar bem é lembrar dessas relações e outras que eu ainda vou passar pra vocês sobre triângulos. Tranquilo? Fica aí que a gente vai pra última relação. Esta relação aqui é super importante, mas muito importante mesmo, pessoal. ajuda demais, muita gente, dependente do concurso que você vai fazer, ENEM já caiu, concursos militares já caiu também. Então, é uma relação super importante quando a gente sabe que dois triângulos eles são semelhantes, então existe uma razão de semelhança, né? Eu estou dizendo o seguinte, eu já mostrei isso pra vocês. Quando a gente descobre os lados correspondentes e a gente já viu o que significa lados correspondentes, é identificando o ângulo de um triângulo, vamos imaginar que isso aqui fosse, sei lá, 60 graus, né? Eu vou encontrar o ângulo de 60 graus no outro triângulo, não é isso? Vou fazer isso aqui, ó. Vou encontrar o ângulo de 60 graus, vamos imaginar que estivesse aqui, tá, pessoal? Então, ó, o lado correspondente vai ser o lado, o lado correspondente a esse ângulo aqui, ó, seria o lado oposto, no caso, né? Seria o lado A. E a esse ângulo aqui seria o lado X. Então, eles dois, se não tem nenhum outro ângulo de 60 graus aqui, tá? Eles seriam, então, lados correspondentes. Por que é importante a gente encontrar os lados correspondentes? Porque a relação entre eles vai me dar a razão de semelhança. Eu tô dizendo o seguinte, ó, que se você pegar o A e dividir, ó, o A e dividir por X, tá? Esse valor aqui, essa razão vai me dar um número, tá, pessoal? Vamos imaginar aqui que fosse, por exemplo, 6 e aqui 3, o X. 6 e aqui por 3 é 2. Eu tô dizendo que a razão de semelhança é 2. Esse triângulo é duas vezes maior que esse. É isso, razão de semelhança. Não tem muita complexidade nesse assunto, tá? Então, encontrando os outros lados correspondentes, eu posso dizer que a razão de semelhança vai ser igual, pessoal. Se os dois triângulos, a gente já descobriu, né? A gente já estudou como saber se dois triângulos são semelhantes. Existem algumas dicas. Você vê o lado, o ângulo e o lado, né? L, A, L, A, 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 enfim, várias situações eu já trouxe pra vocês. Eu vou deixar o link aqui em cima, caso você ainda não assistiu essa aula. Então, se essa razão de semelhança, eu vou chamar essa razão de semelhança aqui de K, tá? Se for K, um número, for o dobro, for o triplo, se for 4 vezes, esse K representa esse número. Então, esse K, ele vai ser igual também aos outros lados correspondentes. Vamos imaginar que C e Y fossem correspondentes aqui, ó. Então, C dividido por Y também vai dar K, tá? E também aqui, ó, o B dividido por Z também vai dar K, tá? Lembrando sempre que a gente ou pega, é, compara o maior com o menor ou o menor com o maior, tá? Eu não posso fazer C dividido por Y e depois pegar X e dividir por A. Não posso, né? Então, ó, eu vou pegar, se eu pegar A e dividir por X, eu vou pegar o C e dividir por Y. Vou pegar, tô comparando o maior com o menor. Tranquilo, pessoal? Isso é muito importante. Vamos imaginar aqui, pra exemplificar o nosso problema, que a altura desse triângulo aqui, ó, fosse H. Vou colocar aqui um H. E a altura desse triângulo aqui fosse, sei lá, T. Tá, pessoal? Vou colocar aqui um Tzinho. Agora eu vou relacionar. A gente sabe que a razão de semelhança entre eles é K, tá? Tô exemplificando a situação aqui que é muito importante. Então, olha só, pessoal. Olha só que interessante. A área deste triângulo aqui, ó, ABC, a área dele, eu vou colocar aqui agora, eu vou querer encontrar a razão entre a área deste e a área deste aqui, tá? Então, a área do primeiro, do triângulo ABC, vai ser quem? Vai ser base, que é B, vezes a altura, que é H, dividido por 2. A gente viu, acabou de ver isso aí, né? Enquanto que a área, olha só, a área deste triângulo aqui, ó, do EFG, vai ser quem? A base, que a gente chamou de Z, eu vou multiplicar pela altura, que é T, e vou dividir por 2. Isso aqui é a área do triângulo vermelhinho, tá? Agora eu vou comparar. Será que essa razão entre a área do primeiro e a área do segundo também vai ser K, pessoal? Será que vai ser K, vai ser esse valor aqui? Também a área deste aqui vai ser duas vezes maior que a área deste? É essa pergunta que a gente tem que fazer e analisar com muito cuidado, né? E analisando esses detalhes, tá? Então, olha só, um detalhe importante também na razão de semelhança que eu não coloquei aqui pra vocês é que a altura desse também vai ser o dobro, ó, do segundo. Então, a altura desse aqui também vai ser o dobro. Se eles são semelhantes, isso é importante a gente saber, tá? Então, se você pegar a área do primeiro, eu vou chamar aqui de área 1, a área do maior, e aqui a área do menor, a área 2, tá? Se eu for comparar agora, se eu for relacionar a área do primeiro com a área do segundo, será que vai dar K? Essa é a pergunta que eu vou fazer, que eu tô fazendo pra vocês e é interessante a gente saber. Ó, então, eu vou pegar B, multiplicar por H e dividir por 2. E vou dividir isso aqui, ó, pela área do menor. Vamos ver se vai dar duas vezes também, ou melhor, se vai dar K, se essa razão vai dar K. Então, eu vou pegar ali Z, multiplicar por T, né? e dividir por 2. A gente sabe que divisão de fração, a gente repete a primeira fração. Então, eu vou pegar aqui, ó, B vezes H, dividir por 2 e multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, 2 por Z vezes T. Beleza? Esse T ficou meio estranho aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, Tzinho aqui. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, vou simplificar. Aqui vai ficar B vezes H. Então, eu vou colocar aqui, ó, Z e aqui T. Então, olha só, essa relação, ela está aqui, ó. Está vendo que ela está aqui? Essa outra relação, ela está aqui também. E todas essas relações são iguais, tá? Então, por exemplo, aqui é K. Todas elas são iguais a K. Então, aqui é K. E H por T também é K. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então, H por T também é K. E K vezes K é K². Olha só que interessante e K é demais isso aqui, ó. Então, a razão entre as áreas desses dois triângulos não vai ser K. Ou seja, vamos imaginar que esse primeiro triângulo fosse o dobro desse, a razão de semelhança. Ou seja, todos os lados fossem o dobro dos outros lados. Então, se o K aqui é 2, se o azul aí, o verdinho, né, é duas vezes maior que esse, a razão de semelhança, então, dos lados, né, então, a área, a razão de semelhança da área, pessoal, não vai ser 2, vai ser 4. É 2², é K², é 4. Vamos imaginar que a razão de semelhança entre esse primeiro e esse segundo fosse 3, ou seja, todos os lados aqui fossem 3 vezes maiores que os lados aqui. Então, a razão de semelhança entre as áreas deles, 2, seria 3², seria 9, tá? Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. A razão de semelhança das áreas não é, e vocês vão ver também, eu gosto até de fazer vocês pensarem nessas questões, quando, se você está um pouco mais avançado e quer saber a razão de semelhança entre o volume, figuras tridimensionais, a gente vai ver em geometria espacial, você vai ver que já a razão de semelhança do volume é K³, tá? Então, para cada dimensão, em uma dimensão é K, ou seja, lado com lado é K, área, que já são duas dimensões, é K², e o volume, que já são três dimensões, a gente vai trabalhar mais na frente, não se preocupem, vocês vão ver que é K³, tá? Então, isso aí eu gosto muito de trazer e discutir sobre, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê aí, pessoal, na próxima aula. Até mais!